Oi, tudo bem? Olha só, hoje nós iremos tratar um assunto que não é muito entendido pelas pessoas. É um assunto muito relevante e de extrema importância para você e para os demais que irão assistir esse vídeo. Nós iremos tratar sobre os paradigmas e como os paradigmas afetam a nossa vida, a sua vida, a minha vida, a maneira que nós agimos, o quanto nós ganhamos, como pensamos e como nós nos comportamos. Você sabia que você hoje pode estar ganhando a quantidade de dinheiro que o seu avô talvez ganhava? Outra coisa, você sabia também que você pode estar vivendo alguns hábitos que o seu bisavô ou a sua bisavó acreditava ser certo ou acreditava ser verdade? Pois é, talvez você não saiba disso. Eu também não sabia. E o fato de você não saber disso é o que pode estar determinando a forma como você vive hoje. O quanto de dinheiro você ganha, os seus hábitos, a sua maneira de falar, os seus valores, suas crenças e por aí vai. Neste final de semana, eu recebi uma ligação da Hilda Pegorini, que é a tradutora do livro You Were Born Rich, Você Nasceu Rico, de Bob Proctor, que junto com o seu marido Francisco de Paula são os responsáveis pelos materiais de Bob Proctor aqui no Brasil. Em nossa conversa, nós estávamos discutindo sobre uma possível parceria e destacou que gostaria de abençoar você que me acompanha com alguns conteúdos de excelente qualidade e educação e de forma gratuita aqui no canal, para você. Eu amo essas parcerias, pois eu aprendo muito com as mesmas. E também gera a oportunidade para você aprender com pessoas diferentes e que sabem o que estão falando. Eu acho isso maravilhoso. Então, fique atento, pois em breve nós estaremos postando aqui no canal algumas novidades incríveis. Bem, como eu já havia dito, hoje nós iremos tratar sobre os famosos paradigmas. O que são e como eles afetam as nossas vidas. Mas quem vai ensinar isso com muita propriedade vai ser o amigo Francisco de Paula. E o da Pegorinen e o Francisco me cederam este e também o próximo vídeo que você irá assistir. Com muita gentileza, para que eu pudesse compartilhar com você o que um dia nós aprendemos com o mestre Bob Proctor. Abrace esses conhecimentos e assista muitas vezes este único vídeo, para que o mesmo faça sentido para você. Eu demorei para entender este tema e agora o Francisco irá trazer uma explicação breve e fantástica sobre os paradigmas. Forte abraço e fiquem com Francisco de Paula. Olá, tudo bem? Eu sou Francisco de Paula e hoje vou falar sobre paradigmas e o que eles têm a ver com os resultados na nossa vida. Mas como a maioria tem dificuldade de entender o verdadeiro significado de paradigma, eu fui aqui no dicionário e peguei a definição. Deixa eu ler para você. Paradigma. Exemplo ou padrão a ser seguido. Modelo. Padrão já estabelecido. Norma. Sinônimos. O mesmo que arquétipos, exemplos, modelos, normas, regras. Agora, no Brasil, muita gente chama de crença. Deixa eu ler a definição de crença para você também. Significado de crença. Ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Fé no âmbito religioso. Crença em Deus. Crença nos santos. E alguns sinônimos também. Convicção. Fé. Confiança. Certeza. Qual a diferença? O paradigma é algo que você tem. É o seu modelo. É o seu padrão. A crença é algo que você constrói em você. Então, daqui para frente, eu só vou utilizar o termo paradigma, ok? Porque é o correto nesse contexto. Inclusive, eu só consegui entender o que é paradigma com Bob Proctor quando eu estudei com ele. E eu quero que você entenda também. Mas, para isso, eu vou mostrar para você aqui no computador em detalhes. Porque essa compreensão é muito importante para você. Vamos lá? Olha aí, qualquer dúvida, deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui embaixo, ok? Vamos ao computador? Como eu disse antes, paradigma é um modelo. É um padrão. Você não sabe, mas vive dentro dele. Ou ele dentro de você. E ele veio para ficar. É como a nossa própria sombra, que nos acompanha, dita as ordens, diz o que devemos pensar e o que devemos ser. Nós vivemos dentro de um determinado padrão ou modelo, que é o paradigma. Temos paradigma para tudo nessa vida. Paradigma de felicidade, de saúde, de relacionamento amoroso. Paradigma de dinheiro, paradigma de trabalho, paradigma de vida conjugal, de filhos, paradigma de homem, paradigma de mulher. O que você pensa a respeito dos homens? E o que você pensa a respeito das mulheres? É o seu paradigma a respeito dos homens e a respeito das mulheres. Tem modelo para tudo. E a nossa vida é o espelho dos nossos paradigmas. Isso quer dizer o seguinte, que o resultado que você está tendo em sua vida hoje são seus paradigmas que estão ditando. Vamos entender bem isso. Eu vou mostrar agora para você como os paradigmas são formados, ok? Vamos voltar aqui no computador. Vamos lá? Depois que a gente nasce, nossos pais inconscientemente, através dos costumes, tradições e da educação que receberam, dão início à formação dos nossos paradigmas ou à programação da nossa mente subconsciente. Essas bolinhas caindo, simbolicamente, estão preenchendo a sua mente subconsciente e formando seus paradigmas. Tudo que nossos pais nos fazem sentir, o que eles sentem e como eles se comportam, vão formando nossos paradigmas. Formou os seus paradigmas. E depois que crescemos um pouquinho, somos influenciados por outros meios de comunicação. A TV, a internet, outras pessoas que temos contato pela escola. E tudo isso vai formando os paradigmas. Vai formando nosso padrão, nosso modelo de vida. Essa programação dura até 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Se sobrar alguma coisa para depois, é muito pouco. Pensa bem. Com 7, 8 anos de idade, a criança já tem um modelo, o padrão do que ela será a vida inteira. Ela foi programada para viver desse jeito. E depois que tudo está programado, é colocada uma tampa em cima. Sabe por quê? É que tudo que está ali dentro, agora, simbolicamente, vai proteger a pessoa a vida toda. Pronto. Estão formados seus paradigmas. Tecnicamente, o que significa isso? A tampa que foi colocada é a mente consciente. Os paradigmas foram formados na mente subconsciente. Você nem tinha cognição ainda. E como você sabe, nossa mente consciente é nossa mente intelectual. É a mente que pensa. É a mente que escolhe. Mas ela escolhe baseada em quê? Nos paradigmas. Que, com certeza, você nem sabe quais são. Isso mesmo. A personalidade que formamos até sete, oito anos de idade é que vai governar a nossa vida até o fim. E esta figura aqui, que Bob Proctor nos apresentou, damos o nome de Stick Person, que mostrarei, que explicarei no próximo vídeo. Sabe de uma coisa? Não foi fácil entender isso. Não foi fácil entender o poder dos paradigmas. Não foi fácil entender que eles governam a nossa vida decidindo como ela vai ser. E uma outra coisa que aprendi com esta compreensão é que não importa como a sua vida está hoje, ela tem jeito. Nós temos o poder de mudá-la. Esta compreensão facilita até para perdoar alguém ou perdoar a si mesmo. Então eu quero te convidar para assistir o próximo vídeo, onde vou falar sobre a Stick Person, que é o modelo da mente que Bob Proctor usa. E quando você conhecer como funciona a sua mente e realmente decidir mudar, você vai poder mudar aquilo que não te traz bons resultados, construindo novos paradigmas. Então fique atento que em alguns dias eu vou disponibilizar este novo vídeo para você, sobre a Stick Person. Faça sua pergunta ou deixe um comentário aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ah, e dê um like também, ok? Até breve!